E aí galera, venho trazer um efeito onde eu não estava conseguindo como nomeá-lo, então coloquei o nome das técnicas que eu pesquisei e usei no vídeo, meio um cartoon, um anime, então bora lá. Primeiro vamos fazer uma cópia aqui, dando um CTRL J, depois vamos converter a camada aqui para objeto inteligente, para conseguirmos depois modificar algo, caso a gente queira. Depois vamos em filtros, Blum, Surface Blum. Aqui não existe valores exatos, o objetivo é tirar a maioria dos detalhes, quase que fazendo uma limpeza de pele. Outro motivo para usar esse Blum é porque ele consegue preservar os cantos, assim melhorando a ideia do efeito. Depois vamos em filtros, galeria de filtros. Aqui no Brush Strokes vamos em Crosshatch. Novamente, aqui os valores não são exatos. Aqui vamos fazer as mudanças com o objetivo de trazer uma textura de volta à imagem. Dependendo da configuração do PC ou do tamanho da imagem, os efeitos podem demorar um pouco para aparecerem. Então galera, a ideia do efeito é essa. Mas vou continuar aqui fazendo uma edição. Irei mudar o fundo da imagem. Então daí irei fazer um recorte. Tenho dois vídeos sobre recorte aqui no canal. Por isso irei pular essa parte aqui. Pronto, recorte feito. Agora vamos para a edição. Vamos agora fazer algumas mudanças usando o Camera Raw. Vou dar um zoom aqui no rosto dele para ver melhor as modificações. Aumentar um pouco o Clarity e o Vibrance. Assim aumentando a textura e dando mais cor. Pronto, tá legal. Agora vou pegar um fundo que eu achei bem do estilo do efeito. Um estilo anime, pintura e ajustar aqui o fundo. Vamos agora ajeitar a cor dele, para se encaixar melhor ao cenário. Vamos criar uma nova camada. Vincular na camada abaixo. Depois vamos em Edit, Fill, Color. E vamos escolher uma cor que tem dominância no cenário. Gostei aqui desse azul escuro aqui. Vou só pegar um pouco mais claro e dar OK. Depois vamos mudar o modo da camada para Multiply. E diminuir um pouco a opacidade. Vamos dar uma clareada nele aqui usando uma curva. E clicar ali para vincular na camada abaixo. Aumentar o brilho um pouco, lembrando novamente de vincular na camada abaixo. Vou diminuir um pouco a opacidade do brilho. Vamos agora ambientá-lo um pouco mais aqui em relação à luz. Vamos criar uma nova camada e vincular embaixo novamente. Vamos pegar uma cor aqui que seria da luz. Vamos usar um brush comum com dureza zero. Aumentar aqui o tamanho do brush. E vamos pintar assim. Depois vamos usar o desfoque gaussiano para dar uma espalhada na luz. Testar algum modo aqui. Vou usar o normal mesmo. E diminuir a opacidade. Vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Só que com uma cor diferente vindo dessa outra luz. Agora vou criar uma nova camada. E usar uma técnica com um brush diferente aqui do Photoshop CC 2015. Você consegue achar outros brushes bem parecidos em outras versões do Photoshop. E o que a gente vai fazer é isso aqui. Pintar apenas as bordas. Eu uso esse brush, mas por não ter uma mesa digitalizadora. Que seria o certo para fazer essa técnica. Dá uma desfocada com o Gaussian Blur. Vou usar o modo aqui Vivid Light. Vamos criar uma nova camada e fazer a mesma coisa lá embaixo. E vamos fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o modo normal mesmo. Vamos aqui fazer pequenos ajustes na opacidade das camadas de luz. Agora vamos dar uma desfocada no fundo. Usando o desfoque gaussiano mesmo. O motivo do desfoque no fundo é para o foco ser maior no personagem. Agora vamos a ajeitar as bordas do Sheldon. Vamos criar uma nova camada e vir aqui no Blur Tool. Certificar que aqui está marcado para funcionar em todas as camadas. E vou usar 25% mesmo. E agora é só ir passando em volta dele. Com a ideia de fazer ele interagir melhor com o fundo que está desfocado. E agora é só ir passando em volta. Vamos aplicar uma curva aqui, para fazer uma modificação de leve, diminuindo o contraste. Vamos aqui agora nas camadas que estão sendo vinculadas, e criar uma nova por cima e vincular abaixo. Depois vamos em Edit Fill 50% Cinza, e vamos mudar o modo para Overlay. Agora vamos usar o Brush Normal, mudar o Flow para 2%, e usar aqui as cores preto e branco. Vamos começar aqui pintando de preto essas áreas que não estão batendo luz, bem de leve mesmo, com a ideia de escurecer essas áreas. Você pode aplicar essa mesma técnica para fazer um Dodge & Burn, eu uso ela para escurecer ou clarear certas áreas. Agora vamos clarear as outras áreas. usando a cor branca, e pintando as partes que batem em luz. Vamos agora diminuir um pouco a opacidade disso. Pronto, uma ambientação bem simples, mas o efeito meio cartoon anime. Valeu galera! Música 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 Música